Bom dia, caros ouvintes, o meu nome é a Perpétua. Bem-vindos ao nosso primeiro programa da série Vamos Aprender Português, que se destina os meus alunos do oitavo ano e também para qualquer pessoa interessada em aprender a língua portuguesa. O meu nome é Perpétua. Hoje vamos aprender o verbo estar mais a mais infinitivo. The verb to be plus a plus the infinitive. É importante teres uma caneta e um cardeno para tirares apontamentos. E não te esqueça de responder a pergunta que vou colocar no fim da aula. E usamos a expressão estar mais a mais infinitivo para descrever. ações continuais que acontecem no presente. No fim deste programa, será capaz de identificar e usar o presente do verbo estar. E usar a expressão estar mais a mais infinitivo. Olá, Maria. É a Joana. Queria te perguntar sobre o trabalho da semana passada. O que vocês fizeram na aula de português? a estar mais a mais infinitivo? Parece um pouco difícil. Pode explicar? Sim, posso. Lembras do verbo estar? Sim, lembro-me. Verbo estar is the verb to be in a temporary state. Conjuga-se da seguinte forma. First person. Eu. Which is I. Eu estou. Second person. Tu. Which is you. Estás. Third person. Você. Ele. Ela. It is. Está. Fourth person. Nós. Is. Nós estamos. And third person. Plural. Which is plural. Which is plural. Or they are masculine. Or feminine. Is. Eles. Eles. Estão. Eles. Estão. É verdade. But remember what professor said? É sempre. Eu. Estou. Tu. Estás. Ele. Ela. Você. Está. Nós estamos. E eles. Estão. Devemos sempre conjugar o verbo estar corretamente para cada sujeito pessoa. Sim. Já sei. Explica-me. How do we use estar? Estar mais a mais infinitivo? Tem certeza? Já te vou explicar. Look at some example. Neste momento. In this moment. Estamos a estudar. We are studying. Espera. Espera. Why is verbo estudar? Estar not conjugated? Boa pergunta. Lembra-te o que o professor disse? Que never, nunca. Conjugate two verbs next to each other. Então, estamos. Is already conjugated so that the verb. Estudar. Estudar. To study should remain in the infinitive form. Então, queres dizer que quando nós usamos estar mais a mais infinitivo, só por conjugamos o verbo estar? And the verb that is describing what the person is doing is always in the infinite form? Muito bem. Perfeito. Agora vamos ver mais exemplos. Tês o teu caderno e a tua caneta? Eu estou pronta. Podemos começar. Vamos lá. We have the following verbs in the infinite form. Number one. Dançar. To dance. Number two. Cozinhar. To cook. Number three. Escrever. To write. Now construct sentences using estar plus ei plus infinitivo for number one to three for the first person, eu. Ok. Estou a dançar. Now, Johanna. Remember to always put a after the verb estar, because this is like I and G. In English, we don't say I am lesson music. Nós dizemos I am listening to music. Por isso, é muito importante usar a expressão a. Está bem. Vou tentar novamente. Ok. Verbo cozinhar. To cook. Eu estou a cozinhar. I am cooking. And the last one. Escrever is? Eu estou a escrever. Presta atenção. The last verb should remain in the infinitive form. Hence, why is estar plus ei plus infinitivo? Ah, pois. Ok. Então é. Eu estou a escrever. Muito bem. Agora resume o que aprendeste hoje. Hoje aprendi. Verbo estar. Is the verb to be temporary? It is conjugated as follows for each subject or person. Eu estou. Tu estás. Ele. Ela. Você. Está. Nós. Estamos. Aprendi também que o verbo estar mais a mais infinitivo é usado para descrever ações contínuas. Por exemplo, eu estou a comer. Agora chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Mas antes de concluir, esta aqui é a nossa pergunta de hoje. Como se diz, I'm reading in Portuguese? Is it? A. Estou ler. B. Estou a ler. C. Eu estou a ler. Obrigada pelo teu entusiasmo. Eu sou a Perpetua. Até a próxima. Tchau. This program was brought to you by NAMCOL with funding from the Ministry of Education, Arts and Culture and the Commonwealth of Learning. A. Estes. A. Est statistics show us alio. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto